Olá, mais aqui uma vídeo aula, uma dica, nós estamos aqui com um motorzinho da Sugar, depurador da Sugar, certo? Estou aqui com dois, certo? Esse motorzinho aqui, né? Esse mesmo aqui, certo? O mesmo modelo. Esse aqui foi o que vem nele de fábrica, né? O que já vem nele já, né? E esse aqui foi o que substituí pela garantia que esse aqui queimou. Olha só o que aconteceu. Entendendo? Esse, quero falar um pouquinho sobre essa questão da tensão da rede, né? Atenção. Essa energia aqui, ela estava, ou seja, a da cada criante é 220 volts. E lá, eu fui medir depois, estava 264 volts. Certo? 264 volts. Veja só. 264. Esse motor, eu observei que eles são muito, vamos dizer, frágil, né? Muito frágil. Ele não aguenta muito... Vamos dizer assim, uma... como é que chama mesmo? Quando a voltagem sobe, ele não aguenta, né? A voltagem é alta, né? Agora a gente sabe que isso aqui é para suportar só até 220. Mas uma coisa interessante, eu quero dizer aqui, é sobre esse rapaz aqui, ó. Dá para ver aí, ó. Aí é o fuzil. É o fuzil desse ventilador. Esse aqui também tem um fuzil, ele está aqui escondido, ó. Observa que esse fuzil, no meu entendimento, esse fuzil era para ter apartado e não deixado o ventilador queimar. Mas eu já estive já falando já sobre essa situação de que alguns vídeos, ou seja, alguns motores, por exemplo, em alguns vídeos meus, eu já falei já sobre isso, de ventilador. Que às vezes eu pego o ventilador queimado e o fuzil não está queimado, certo? Aqui eu já testei já, os fuzils todos os dois estão queimados. Eu já peguei o ventilador, o ventilador está queimado e o fuzil não está. Aqui nesse caso, certo? O fuzil está queimado, certo? E o motor também queimou. Olha só. Que situação. Então fica aí, para você fazer o seu comentário, o que é que você acha, né? Sobre o porquê que queimou esse fuzil, né? E o motor também queimou junto, né? Para perceber aí que o negócio aqui foi, foi sério, né? Ó. Isso aqui, você sabe quanto dia durou isso aqui? Eu vou dizer agora quanto dia durou. Olha que não ficou aqui, ó. Olha aí a tensão. Certo? Olha aí, está vendo? Imagina. Então no meu entendimento, por mim é que esse fuzil era para ter apartado, né? Mas não apartou. Era para ter apartado antes, só que não conseguiu nem apartar. O fuzil protege? Protege. É feito para ter fuzil? Sim. A gente sabe que alguns modelos de ventilador, eles não vêm com fuzil. Né? O de teto, né? Que é o ventilador de teto. Tem alguns que não vêm. Mas fica aí, nos comentários aí, quem quiser comentar, né? Sobre essa questão aí, né? Aí eu, depois que ela veio e trocou isso aqui, ela colocou esse e queimou. Eu coloquei, né? Aí eu falei para a cliente que deveria ter algum problema na rede dela. Mas, disseram que não, que estava tudo normal. Só que quando eu cheguei lá, para medir depois que queimou a segunda vez, eu fui medir a tensão e estava 264 volts. Então, sempre é bom quando você for fazer uma instalação de um depurador desse aqui, é bom medir a tensão da rede elétrica, viu? Porque esse modelo aqui, ele não aguenta. Certo? Ele não aguenta. Ele não tem uma proteção, vamos dizer assim, que essa proteção que ele tem, que é o fuzil, ele não impediu desses dois. Só foi usado uma vez, viu gente? A cliente, na hora que ligou, ele já torrou. Funcionou e torrou na mesma hora. Não deu tempo nem ela fazer o cafezinho. Embora esse aqui não ia fazer café não. Esse aqui é um depurador que fica em cima, né? Do fogão, né? Mas foi muito rápido e queimou. Todos os dois. E agora eu fui lá, né? Conversei lá. E ela pediu lá para o pessoal lá que é responsável pela energia. Fazer lá a mudança, regular e regular para 220. E acabou o problema, né? Então fica aí a dica sobre a questão de fuzil e tensão de energia 220 volts. E 127 vai dar na mesma também. Então, quando você for instalar um depurador desse aqui, meça a corrente da energia lá para ver se está alterada. Porque se estiver alterada, vocês podem ter certeza que vai queimar, certo? Vou dar só bem aqui uma... Falar um pouquinho aqui sobre outro assunto. Ou seja, é o mesmo assunto. Praca de máquina de lavar roupa, por exemplo. Tem umas placas de máquina de lavar roupa. E aí, lá na fonte dela tem um capacitor que vem com 250 volts. 250 lá na fonte. E já as outras vêm com 450. Quando ela vem com 250, se a energia chegar a 264 volts, ela queima também, viu? Então, você fica aí atento aí também, mas aí é uma dica aí, certo? Esse aqui não tem capacitor. Mas o fuzil não aguentou e queimou. Motor, ou seja, de um ventilador, depurador. Eu vou enrolar todos os dois. Eu vou enrolar todos os dois.